Eu sou Fernando Irâncio de Almeida, tenho 57 anos. Eu perdi os dentes muito cedo. Com 12 anos eu já tinha perdido praticamente metade dos dentes. Já o tempo que foi passando, com 20 anos, eu só tinha, acho que, 3 dentes em cima e 6 embaixo. Eu uso o último de estima com 24 anos, eu uso bem em cima, da qualquer prótese completa. Eu praticamente gudei as coisas inteiras, não dava pra mastigar muito que eu tinha poucos dentes na boca. A melhor autoestima, né? A melhor é a melhor. Eu de olhar no espelho e ver os dentes melhor.